Hoje temos um tema bastante especial e solicitado por muitos de vocês. Vamos falar sobre uma oração poderosa que tem o propósito de tocar o coração daquela pessoa especial, fazendo com que ela se desespere e te procure agora mesmo. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que mais importante do que qualquer palavra dita é a intenção e a energia que colocamos em nossas preces. Então prepare o seu coração para este momento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Encontre um lugar tranquilo onde você possa se concentrar e se conectar verdadeiramente com o universo e com as energias ao seu redor. Respire fundo, feche os olhos e visualize a pessoa que você deseja que se aproxime de você. Mantenha essa imagem bem clara na sua mente enquanto você ouve essa poderosa oração. Vamos começar. Ó forças do universo, eu invoco a sua magnífica presença em minha vida. Peço que nesse exato momento a pessoa sinta uma urgência incontrolável de me procurar, de falar comigo, de estar comigo. Que o seu coração seja inundado por um sentimento profundo de saudade e que a sua mente seja tomada por pensamentos a meu respeito, fazendo com que a única solução seja me procurar agora mesmo. Peço que todas as barreiras, todos os obstáculos que nos separam sejam removidos. Que a distância entre nós se torne inexistente. Que as dúvidas e as incertezas se dissipem como nuvens ao vento. Que a pessoa não encontre paz e nem sossego até que esteja ao meu lado novamente. Que a sua alma se agite e o seu espírito se move em minha direção. Que ele se desespere por amor a mim, dominando seus cinco sentidos. Seu corpo, sua alma, fazendo com que ele sinta todo o amor e paixão que tem por mim. E faça a pessoa se desesperar ao ponto de não aguentar de vontade de me ver e que me procure agora mesmo. Faça com que a pessoa não consiga parar de pensar em mim. Que não consiga parar de sentir saudades de mim. E que ele não pare de sentir amor e carinho por mim. E que ele não pare de sentir desejo por mim. Eu peço que vire a cabeça dele para que ele me ame plenamente, verdadeiramente. Que faça ele sentir um amor tão forte por mim como nunca sentiu por mais ninguém. Que ele não consiga parar de me amar, de me desejar e venha me procurar imediatamente, agora mesmo. Eu peço que o universo aja em meu favor, fazendo com que a pessoa não consiga fazer mais nada em sua vida. Até que venha a mim. Que ele não consiga mais comer, beber, andar, descansar, trabalhar, se concentrar. Que não consiga pensar em outra coisa que não seja eu. Que ele só consiga ficar bem e tranquilo quando estiver na minha presença. E por isso ele vai me procurar imediatamente, desesperado, louco de amor e paixão. Me dizendo que me ama, que quer ficar comigo, que quer me amar para todo sempre. Ser meu homem, meu fiel companheiro. Estando sempre ao meu lado e fazendo tudo para que possamos ser felizes. Ele vai vir rastejando, carinhoso, gentil, amável e disposto a me dar todo o seu amor. Faça ele se afastar de todas as pessoas que possam atrapalhar a nossa relação. Faça ele se afastar dos amigos que o influenciam a errar e a não ficar comigo. Faça ele se afastar dos familiares que criticam a nossa relação e que tentam nos impedir de ficarmos juntos. Faça ele se afastar de todas as mulheres que tentam desviá-lo do caminho do nosso amor. Peço que domine a mente e o coração dele e o faça esquecer de todas as mulheres que já estiveram com ele. Que tenha desprezo por qualquer outra mulher que não seja eu. Que não consiga sentir desejo por nenhuma outra mulher. Porque apenas eu terei esse poder. Ele só vai ter olhos para mim. Só vai ter amor e paixão por mim. Só vai ter carinho e desejo por mim. Ele só vai conseguir se relacionar comigo. Porque ele está dominado pelo meu amor. Eu peço que atenda o meu pedido de fazer ele se desesperar e me procurar agora mesmo. Completamente dominado pelo amor por mim. Totalmente dominado pela vontade de me ver e de estar comigo. Totalmente dominado pela saudade de mim e dos meus beijos. Louco para me amar e me ter em seus braços. Eu confio no teu poder, no poder das forças do universo. E eu sinto que você já está nesse momento soprando meu nome no ouvido da pessoa. Dominando os seus cinco sentidos e fazendo ele pensar em mim o tempo todo. E sentir um amor avassalador por mim. E logo ele estar abatendo a minha porta, apaixonado. Se declarando para mim e me pedindo para ficar com ele para sempre. Agradeço a tua ajuda poderosa. E eu sei que tu vais atender ao meu pedido. Assim seja, assim será, assim está feito. Pode ir voltando agora. E se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Imagine se existisse um caminho, uma chave que pudesse desbloquear as portas do universo. Permitindo que você se conectasse com as forças mais poderosas que regem a nossa existência. Esse caminho existe e está mais perto do que você imagina. É isso que te espera no treinamento Mestres do Universo. Um treinamento projetado para aqueles que desejam não apenas entender, mas viver a verdadeira essência da lei da atração. Esse não é apenas um curso. É uma viagem ao seu interior. Um convite para se tornar um mestre da sua realidade. Para aprender a manifestar não apenas amor, mas tudo que você deseja na sua vida. Você já sentiu como se houvesse algo a mais, algo mais esperando por você? Como se o universo tivesse mensagens e presentes só esperando que você estivesse pronto para recebê-los? O Mestres do Universo é a ponte para essa nova realidade. Através de técnicas profundas e ensinamentos poderosos, você vai ser capaz de sintonizar a sua vibração com a do universo, atraindo naturalmente amor, prosperidade, saúde e tantas outras bênçãos que o universo tem a oferecer. Permita-se descobrir que os limites são apenas ilusões e que o poder para mudar a sua vida sempre esteve em suas mãos. Não é apenas sobre atrair, é sobre se tornar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então clique no primeiro link da descrição e eu te conto no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!